23, processo 48.551.22.2014.91. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas de distribuição da Eletrobras, pela Amazonas Servidor de Energia S.A. e pela Companhia Energética de Roraime, face da resolução homologatória 1857 de 2015, que homologou as cotas anuais definitivas da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2015 e deu outras providências. Diretor-relator, doutor André Pettone, informe que há pedido de sustentação oral. Na quarta reunião pública ordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2015, essa diretoria colegiada decidiu por unanimidade, entre outros pontos, aprovar as cotas anuais da CDE de 2015, de que trata o parágrafo 2º do artigo 13º da 10.438.2002, em R$ 18.920.000.000, aproximadamente, devendo ser paga por todos os agentes que comercializam energia consumidor final no Sistema Interligado Nacional, mediante encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica. As cotas da CDE de energia, em R$ 3.136.000.000, correspondem à devolução dos recursos repassados à concessionária de distribuição no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014, em atendimento ao Decreto nº 7891, de 2013. E o plano de combustíveis, o PAC da conta de consumo de combustíveis CCC de 2015, que foi R$ 7.223.000.000, aproximadamente, e a repactuação das dívidas da CDE com os credores da CCC, objeto da portaria interministerial 652, de 2014, em R$ 6.555.000.000. As decisões foram consubstanciadas pela resolução homologatória nº 1857, de 2015, e no despacho nº 504, de fevereiro de 2015. Inconformada com a decisão, as empresas de distribuição da Eletrobras interpuseram, em 6 de março de 2015, pedido de reconsideração contra o despacho nº 504, de 2015, que aprovou o PAC da CCC de 2015. Na sequência, a Amazônia Distribuidora de Energia, em 10 de março de 2015, e a Companhia Energética de Roraima, Cé, em 17 de março de 2015, apresentaram pedidos de reconsideração contra a resolução homologatória nº 1857, e homologou as cotas de CDE para 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Nelson Sérgio Raul, representante da Amazônia Distribuidora de Energia, S.A. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde a todos novamente. Também quero acrescentar que a sustentação oral aqui se refere especificamente também, mais especificamente a Sérgio, na qualidade de presidente do conselho de administração daquela empresa. E com relação a Amazônia, na qualidade de diretor, então. Mas o que nós queríamos trazer aqui é o seguinte. Essa questão das cotas de CDE, elas foram fixadas, e como bem disse aqui o diretor, relatou no preâmbulo do seu voto, para as empresas do sistema interligado. Ocorre que, com aqueles dois decretos aqui mencionados, principalmente 7891, se eu não me engano, as duas empresas do sistema isolado, no caso a Amazonas Energia e no caso da SER, que é o interior lá do estado de Roraima, receberam recursos daquela resolução para adiantamento do pagamento das suas compras de energia. Bem, entende-se, entendemos agora, que no momento em que se fixa a cota para a devolução dessas importâncias lá recebidas, e que chama-se uma revisão tarifária extraordinária para que esses valores venham para a tarifa, em função de que o Tesouro, de uma certa forma, disse exatamente o seguinte, naquelas questões de dinheiro que eu emprestei para vocês, não vai ser mais fundo perdido, eu quero que isso vá para a tarifa. Bem, então, o que foi feito? E no momento em que se faz a revisão tarifária extraordinária para as demais distribuidoras, faça-se apenas para as distribuidoras do sistema interligado. E essas duas, especificamente na SER, eu quero aqui trazer o impacto que isso causa lá na SER, caso ela tenha efetivamente que devolver isso, e esperar até a sua revisão tarifária, seu reajuste tarifário, que vai ser lá em novembro ainda. Bem, eu trago a questão da SER aqui, porque a SER todos nós sabemos, a Anel muito bem sabe também, é nossa parceira nessa questão da encampação, para que tenhamos uma área de concessão única no estado de Roraima. Nós estamos lá trabalhando, o próprio diretor relator, bem sabe, o diretor Jurosa também tem trabalhado nisso, de que nós estamos na busca de procurar viabilizar a encampação da SER pela Eletrobras, e para que lá façamos, então, uma única área de concessão, tendo em vista que a SER não dispõe de contrato de concessão assinado. Bem, nós estamos trabalhando nesse plano lá, ao longo do ano passado, nós conversamos muito aqui com a agência, conversamos muito lá com o Ministério, nas questões de renovação da concessão, na questão de assinatura de contrato, enfim, numa série de coisas, o que culminou ainda no reajuste tarifário de novembro, com um reconhecimento da agência de uma tarifa, de um reajuste tarifário bastante significativo, no que diz respeito ao impacto consumidor, e deu na ordem de 54%, entretanto, isso deveria ter sido, inclusive, conforme consta do voto do próprio relator, o diretor Jurosa, um valor muito maior, haja vista que lá nós temos também na SER uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Jatapu, que tem aí um custo anual de operação, manutenção para geração de energia e etc., da ordem de mais de 3 milhões e meio de reais, e que, por não ter contrato de concessão, por ser uma empresa ainda verticalizada, digamos assim, e, por não ter essa geração reconhecida, isso deveria ser tratado como parcela B. O que nós levantamos aqui foi o seguinte, a empresa não tem parcela B nem para sua subsistência, ou seja, eu queria mostrar aqui exatamente a situação da empresa SER, e verificar o que isso significa de impacto na empresa. Percebam, senhores, que a receita sem tributo, sem barra financeira, a receita anual é da ordem de 33 milhões de reais anual, não estou falando mensal, não. Os encargos 328 e 31 milhões diz respeito à energia, ou seja, 94% de toda a sua receita anual é parcela A, restando a ela apenas 5,64% de parcela B, 1 milhão e 800. Como acomodar aí dentro 3 milhões e meio do custo de geração de Jatapu? Essa foi uma questão que foi levantada. Nesse gráfico eu queria mostrar, especificamente quando se coloca em cargos aí como ICMS mais PIS-COFINS, essa parcela B cai para 4,6% de toda a receita. Isso é incompatível com a administração daquela empresa de qualquer ordem. E quando a gente considera, então, que nós teríamos que devolver agora, nas cotas foi fixado 227 milhões e 360, isso é 12,1% de toda a parcela B, o que reduziria essa parcela para apenas 3,68%. Eu queria frisar que existe uma carta da SER, que foi colocada aqui na NEL, que pede a revisão tarifária anual e a revisão da parcela B, e cujo voto também do relator, no reajuste de 2014, determinou a SRE, hoje a SGT, que fizesse a elaboração de estudos com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro das tarifas da SER, no prazo de até 180 dias, que eu diria como foi no começo de novembro, está vencendo agora. E essa carta da SER, então, onde nós solicitamos que a SER seja incluída lá naquela, na revisão tarifária extraordinária, para que isso possa comportar a devolução dessa cota. Eu diria que, em última análise, o que nós poderíamos pleitear e que não está aqui, é que, então, se for esperar mesmo para a CVA lá em novembro, que seja suspenso o pagamento dessas cotas até lá, feito o cálculo lá, nós passaríamos dali para frente a pagar. Mas o mais importante que eu quero trazer com essa mensagem é que nós precisamos, sim, rever a questão da SER juntamente com a Boa Vista. Quero lembrar aqui que a SER foi incluída nesse programa de resultados a ser apresentado para a ANEL, cujo diretor responsável pela SER é o diretor Tiago, e que a Boa Vista não está naquele processo, portanto, não tem que apresentar plano de resultados. Eu diria o seguinte, que eu acho que nós temos que fazer imediatamente, nós não temos nenhum, diretor Tiago, nenhum plano de resultado lá para fazer, para apresentar para a ANEL, porque não existe plano de resultados que ajeite a SER. A SER só vai ter jeito na vida se juntar com a Boa Vista, não tem como fazer isso. E a SER juntando com a Boa Vista, eu diria que se ela já estivesse junto, a Boa Vista estaria, sim, inclusa nessas 16 ou 17 empresas, porque ela vai desequilibrar totalmente a Boa Vista. Então, o que nós pedimos, já encontra-se aqui na ANEL, o pedido nosso de agenda, com o diretor Jurosa, com o diretor Tiago, com o diretor André, que já tratou disso no momento mais inicial lá conosco, o pedido de agenda, para que nós possamos dar o start, o mais imediatamente possível, nesse plano, nessas condições, para que a Boa Vista venha a encampar a SER e regularizar aquela concessão lá. Então, o que nós pedimos aqui nesse momento é isso, que seja repensado essa devolução dessas cotas pela SER. No caso da Amazonas, é o mesmo procedimento, mas, pelo tamanho da Amazonas, o impacto, eu diria, pode sim esperar para a CVA, que é um impacto bem menor, é de 0,3% aí na parcela B. Mas, por similaridade, se vai dar um tratamento a uma, nós pedimos que dê o mesmo tratamento a outra. Ok. Obrigado. O Nelson, deixa eu só ver se eu compreendi. O que você está se referindo, é exclusivamente aquela parcela da CDE, que visa amortizar o empréstimo que foi feito em 2013. E 13, exatamente. Exato. Então, a gente calculou agora e colocou nas contas em janeiro de 15. Só que não teve RTE. Só conclui. Em janeiro de 15. Então, incluiu-se... Para as outras concessionárias, tinha toda outra loja. Essas duas foi essa cota CDE do empréstimo de 2013. Só que, para todas as concessionárias do Brasil, houve uma revisão tarifária e foi passado imediatamente para a tarifa o valor dessa cota. E, no caso da Amazonas e da Sé, então, houve o estabelecimento da cota, mas, como elas ficaram de fora da revisão tarifária, não foi repassado para a tarifa. Perfeito. E, no caso da Sé, você demonstrou que é inviável suportar o pagamento dessa cota até novembro, para quando tiver... Vai ser o momento que vai ter a revisão tarifária. Que não há dúvida que esse montante tem que ser passado para a tarifa. A questão é o time. Então, do jeito que o regulamento está posto hoje, vocês têm que pagar a partir de janeiro, e isso só vai ser passado para a tarifa em novembro. E você está colocando que a empresa não sobrevive de janeiro a novembro, recolhendo esse valor até pelos números que apresentou. É, eu diria que ela não sobrevive de forma alguma. Com esses aí, só piora. Ok. Obrigado. Eu vou ler o voto aqui. O voto está... A fundamentação está na linha para não acatar. Mas vamos avaliar aqui na fase de debates e refletir melhor aqui com os diretores. Então, conhece-se do recurso, e isso que atendia os critérios de amicidade estabelecidos na resolução normativa 63 de 2004. Não, perdão. Estou com outro voto. Sim. Agora estou com o voto certo. 8.20.23. Trata-se do exame dos pedidos de reconsideração interposto pela Empresas de Distribuição da Eletrobras, em face do despacho 504 de 2015, que aprovou o PAC da CCC de 2015, e pela Amazonas Distribuidora de Energia, e pela CER, em face da resolução homologatória 1857 de 2015, como logou as cotas de CDE para serem pagas já em 2015. Sobre a temperatividade. Nos termos do artigo 50 da resolução 273 de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso. Verifica-se que tanto a resolução homologatória 1857 de 2015, quanto o despacho 504 de 2015, decorre de decisão em única instância, e foram publicados em 2 de março de 2015, na segunda-feira. Dessa forma, o prazo recusal iniciou-se em 3 de março, uma terça-feira, e terminou em 12 de março, uma quinta-feira. Verifica-se que o primeiro pedido de reconsideração, interposto contra o despacho 504 de 2015, pelas empresas de distribuição da Eletrobras, foi protocolado em 6 de março, sendo, pois, tempestivo. Ressalta-se que o recurso foi, entretanto, interposto pelas empresas de distribuição da Eletrobras, sem indicação de quais seriam as sociedades recorrentes. Registra-se que, nos termos do artigo 6º, combinado com o artigo 60 da Lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo de uma administração pública federal, os requerimentos administrativos devem conter a identificação dos interessados, pois somente assim pode-se aferir à legitimidade processual ou recursal. Entende-se, portanto, que o pedido de reconsideração foi interposto, aqui é a interpretação que estou fazendo, pelas empresas de distribuição do Grupo Eletrobras, ou seja, pela Amazonas, pela Ceron, pela Eletroacre, pela CEA, pela CEAL, pela SER e pela CEPISA, todas elas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, subsidiárias da Eletrobras. Observa-se que o artigo 9º, inciso 2º da Lei 9784, de 99, confere legitimação, inclusive recursal, àqueles que, mesmo sem terem iniciado o processo, têm direito ou interesse que possam ser afetados pela decisão. Deve-se conhecer, então, que as distribuidoras recorrentes são titulares do direito de reembolso pela CCC da CCC entre o custo total de geração de energia elétrica para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados e a valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e energia comercializada no ambiente regulado, no Sistema Interligado Nacional, nos termos a 12.111. Deve-se ainda observar que o anexo 2 da Resolução Homologatória 1857 fixou as cotas de CDE de energia a serem pagas pelas recorrentes. Assim, por se entender preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o primeiro pedido de reconsideração. Já o segundo pedido de reconsideração, interposto contra a Resolução Homologatória 1857-2015 pela Amazonas, que foi protocolado em 10 de março, sendo, portanto, igualmente tempestiva, razão pela qual também merece conhecimento. Já o terceiro pedido, que foi também interposto contra a Resolução Homologatória 1857-2015, porém pela SER, aponta-se que foi protocolado em 17 de março, quando já ultrapassado o prazo final em 12 de março, sendo, portanto, interpestivo o recurso. A Procuradoria da Anel já opinou nos processos anados no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer recursos interpostos fora do prazo. Nós acabamos na sessão anterior, no julgamento anterior, discutir sobre isso. Então, eu passo aqui já para o mérito. Quanto ao mérito, para a 21, trata-se do exame do pedido de reconsideração interposto pela empresa de distribuição da Eletrobras, quanto ao despacho 504, que aprovou o PAC da CCC e a repactuação das dívidas de CDE com os credores da CCC, objeto da portaria interministerial 652, bem como da análise do pedido de reconsideração interposto pela Amazonas contra a resolução homologatória 1857, que fixou as cotas de CDE. Por meio do primeiro pedido, então, de reconsideração, as empresas da distribuição da Eletrobras solicitaram a inclusão no orçamento da CDE de 2015, ou seja, aquele processo que aprovamos, que foi da relatoria do diretor Tiago, ou seja, acrescentar aquele processo, um bi-119 referente a gastos urinários e um bi-566 referente a obrigações anteriores, outros gastos, referente à repactuação que seja crescido o montante de 884 milhões, já aprovados no orçamento, mas não incluso no valor referente à portaria interministerial 652, e do montante, então, o pleito se resume a um bi-566, já reconhecido pela gestora da CDE por meio da carta de 1.025 de 2015, pedimos o reconhecimento de uma parcela no valor de 1.381 bilhão para repactuação. Argumento que teriam apresentado por meio da carta 1.025 à Eletrobras, gestora da CDE, reconheceu como dívida de CDE em favor dos credores da CCC o valor de 1.566 bilhões, e que tais valores foram devidamente apresentados com suas justificativas e documentos suportes na contribuição das distribuidoras da AP3 2015 para verificação da ANEL. Registra, senhores diretores, que a referida carta, a 1.025 de 25 de fevereiro de 2015, foi protocolada pela Eletrobras na ANEL apenas em 27 de fevereiro, ou seja, na mesma data da deliberação quanto ao PAC da CCC de 2015. Não havia, portanto, nenhuma condição de que o requerimento fosse minimamente desanimado pela superintendência da agência ou mesmo pela diretoria colegiada. Não obstante, o voto proferido pelo diretor Tiago na quarta sessão reunião pública ordinária deste ano, que foi em 27 de fevereiro, custou o seguinte, que adicionalmente, destaca o diretor Tiago, colocou para o colegiado, que foi recebido na ANEL a carta 1.025, com pedido de Eletrobras de inclusão de 1,567 bilhões, que resultaria em um montante adicional de 280 milhões no orçamento de 2015, e trata-se de uma terceira tranche das dívidas da CDE. E, portanto, pondera o diretor Tiago que as despesas apresentadas carecem de maiores esclarecimentos de mérito e de detalhamento nas bases de custos, como, por exemplo, a rubrica aluguel de máquinas em Manaus, entre outros pontos. E, por fim, conclui que, dessa forma, a SRG recomenda que as despesas informadas na carta 1.025 sejam primeiramente avaliadas pela ANEL e, quando definidos os valores devidos, esses sejam incluídos no orçamento de 2016. A empresa pleiteia que esse valor seja incluso agora, na CDE de 2015, e, diante dessa decisão, impetrou o recurso no qual trago a conhecimento dos senhores que caiu em minha relatoria. Então, verifica-se que a razão pela qual a diretoria colegiada acolheu a recomendação de postergação da inclusão dos valores apresentados pela carta 1.025 foi a absoluta impossibilidade de exame do pedido, haja vista que protocolado na mesma data da própria deliberação do PAC. Regista-se que, nos termos do artigo 38 da Resolução 427, de 22 de fevereiro de 2011, que regulamenta a Lei nº 12.111, de 2009, e o Decreto nº 7.246, de 2010, e estabelece os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis, tanto o Plano Anual de Operação do Sistema Isolado, quanto o Plano Anual de Custa CCC, deverão ser enviados para aprovação do Anel até 31 de outubro de cada ano, não no mesmo dia da deliberação da matéria pelo colegiado, após extenso trabalho de análise e preparação dos dados pelas equipes técnicas responsáveis por análise do caso da agência. Logo, quanto ao pedido relativo ao gasto ordinário, as obrigações anteriores e a repactuação, não informados pela Eletrobras na Carta 1025, registra-se que compete às distribuidoras beneficiárias da CCC, pleitear a Eletrobras na qualidade gestora do fundo à inclusão de tais valores no PAC da CCC. E após a consolidação, análise e verificação das informações, compete a Eletrobras submeter tempestivamente a Anel o pedido de aprovação do PAC. Assim, observa-se que os valores pleiteados nos itens A, B e C do pedido de reconsideração das empresas de distribuição da Eletrobras não passaram pelo crivo da própria controladora. Dessa maneira, deve-se indeferir os pedidos de inclusão no orçamento da CDE de 2015, por considerar que os pedidos foram apresentados intempestivamente e ainda que os valores pleiteados nos itens A, B e C não foram sequer examinados pela gestora do fundo CCC, que é a Eletrobras Sociedade Controladora das Recorrentes. Todavia, senhores diretores, expondera-se que o pedido relativo ao item D correspondente à inclusão de 1.566, ele pode ser parcialmente acatado. Porém, para a inclusão, não na CCC de 2015, na CCC de 2016, portanto, sem efeito de fares imediatos, haja vista que o pleito, com quanto tardialmente submetido a Anel, fora validado pela Eletrobras gestora do fundo. Observem-se, entretanto, que a inclusão desses valores no orçamento do fundo não prescinde de ações de auditoria e fiscalização futuras, que visem assegurar a exatidão e a correção desse número, a fidedignade e a completude dos custos informados. Então, por intermédio do segundo pedido de reconcidência, então, quanto a esse primeiro pedido, a conclusão é que esses valores, de fato, eles são passíveis de ser incluídos na CCC de 2016, desde que devidamente auditado e comprovado pelas entidades, os órgãos competentes, as empresas de auditoria, que, de fato, foram dispendidos. Então, essa é a análise do recurso. Em linha que acompanho, em linha geral, o que propôs o diretor Tiago, que se avalie, sim, a possibilidade de incluir isso em 2016, desde que devidamente comprovado os gastos. Agora, o segundo pedido, que é o da Amazonas, que aí é justamente aquela CDE para amortizar o empréstimo feito no ano de 2013, que foi colocado a cota para a agência, entretanto, como não teve revisão tarifária extraordinária, isso não foi para a tarifa. Aí criou um descompasso entre o pagamento pela distribuidora e o não amparo tarifário. Então, por intermédio do segundo pedido de reconcidração interposto pela resolução morgatória de 1857, que fixou as cotas anuais de CDE, uso e CDE, energia para 2015, a Amazonas requeriu o que já se colocou aqui na sessão. A recorrente argumentou que não teve a devida cobertura tarifária para fazer frente ao custo impuntado pela resolução 1857, como foi atribuído para as demais concessionárias de distribuição de energia elétrica pertencentes a um ambiente regulado. Os argumentos apresentados pela recorrente, eles não merecem prosperar, com efeito a cota anual de 740 mil reais, correspondente a uma cota mensal de 61 mil reais, fixada para pagamento pela recorrente, refere-se à CDE, energia, e corresponde à devolução de recursos da CDE já recebida pela distribuidora em janeiro de 2013, em fevereiro de 2014, nos termos do artigo 4A do decreto 7891, conforme, aliás, informado pelo Ministério de Minas e Energia, pelo ofício 54 de 2015. registra-se que tal informação constou expressamente tanto a nota técnica 33 da SGT, que apresentou a proposta consolidada para a fixação da cota de CDE de 2015, quanto do voto proferido pelo diretor Tiago. O que está se colocando é o seguinte, que, ao se avaliar a composição da CDE, incluiu-se essa previsão de devolução pelas concessionárias, que aquele número foi fechado, considerando que tanto a Amazonas como a Sé, fariam o pagamento daquela CDE relativa à amortização do empréstimo de 2013. Então, com quanto a desnecessária a solução do caso, registra-se ainda que o voto proferido pelo diretor Reive Barros, ao analisar os pedidos de revisão tarifária extraordinário, acatando a recomendação apresentada pelo SGT por meio da nota técnica 35, constou expressamente a justificativa pela qual a recorrente não fora contemplada na RTE. E aqui eu vou ler o voto do diretor Reive. dirizia o diretor Reive, que por outro lado, a SGT sugeriu que não seja realizada a RTE para a Ampla, Amazonas, Boa Vista e Sé. Nos três últimos casos, que é Amazonas, Boa Vista e Sé, a RTE não se faz necessária porque as empresas não sofrerão impacto de aumento nos custos da compra de energia em relação à sua cobertura tarifária, além de não participar do rateio da CDE. de fato, mas ela participa do rateio da CDE que na sessão não foi discutida, da amortização do empréstimo de 2013. Então, conclui-se que, dessa maneira, aceito, tanto por considerar a ausência do impacto no aumento de custo da compra de energia, como por observar que a cota fixada decorre de mera devolução de recursos já recebido pela distribuidora, deve-se indeferir o pedido de reconsideração. E aqui eu me pego ao parágrafo 38 que a conclusão está equivocada, ou seja, não ficou presente que foi estabelecido uma cota e que nessa cota não tem amparo tarifário, que era a amortização do investimento do empréstimo de 2013 para essas três empresas. Então, aqui seria a análise do caso da Amazônia e no caso da Sé não foi analisado porque é intempestivo. Mas, diante até do que discutimos na sessão anterior, aqui foi um ato da administração ao tomarmos essa decisão, não se tinha presente que essas três empresas seriam oneradas pela cota CELER de 2013. O que eu acho razoável, até o diante da sustentação oral que foi colocada, é que essa cota ela seja suspensa o pagamento até o devido processo tarifário de cada empresa. No devido processo tarifário deste ano de 2015, aí sim coloca-se como CBA, ela é devida a partir de janeiro, você não tem dúvida, mas que no processo tarifário se coloque na tarifa e aí sim faça o pagamento para a conta CDL, o que me parece razoável. E aqui, até para uma gestão de autotutela, eu abrangeria a Boa Vista Energia também. Em que pese você relatou, o voto aqui não está escrito nessa linha, mas é a proposta que faço como dispositivo. Então, é o voto. É porque eu mudei o voto. do voto, então seria em síntese aplicar uma autotutela aqui e propor a suspensão do pagamento dessas contas, dessa parcela da CDE por essas três distribuidoras, Boa Vista, Amazonas e Cé, até o processo tarifário de 2015. Quando chegar no processo, ela seja repassada para a tarifa e assim seja ressarcido à CDE. E o pedido de reconsideração, como é que fica? Ah, sim, está certo, perdão, tem o primeiro pleito bem colocado, só me detive ao segundo e ao terceiro. Quanto ao primeiro recurso, voto por conhecer do pedido de reconsideração das empresas do Grupo Eletrobras em fácil despacho 504 de fevereiro de 2015 e no mérito dar-lhe parcial provimento para, na linha do que decidiu também o diretor Tiago e que o colegiado acompanhou por unanimidade o seu voto, para que seja incluso apenas a parte D do pleito, ou seja, que seja incluso no plano anual de combustível PAC da conta de consumo de combustível CCC 2016 o montante de 1.566 objeto de repactuação de dívida da conta CDE com a CCC nos termos da portaria interministerial 652 sem prejuízo de ações de auditoria e fiscalização futuras que vierem assegurar a exatidão a fidedignidade e a completude das informações informadas. Enquanto aos dois o segundo e o terceiro recurso é o que já proferi. Então é o voto. Em discussão. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro em relação a essa parte do valor do plano anual de combustíveis. Inclusive aquelas partes o A o B e o C aqueles valores ainda podem vir a ser inseridos porque sequer teve o crivo da Eletrobras. E esse valor aqui na verdade ainda falta uma etapa que é o crivo da SCG. quer dizer o PAC a Eletrobras encaminha pra gente em outubro e a gente deveria aprovar normalmente se aprova a SCG. A gente normalmente aprova no final do ano pra virgir a partir de janeiro. Esse ano foi excepcional por conta de todos os problemas relacionados com o tesouro só foi aprovado em fevereiro. Então na verdade aqui até podia ser negar provimento porque não está esses valores ainda deveriam passar na superintendência e não tem prejuízo inclusive daqueles outros pra qual não foi dado o provimento parcial porque todos vão ser analisados. A questão aqui de fundo é que não vai dar pra colocar no orçamento de 2015. Ele já foi aprovado e foi intempestivo de certa maneira. Chegou na data da reunião. Em relação ao da... Tiago, permita só então vamos... porque são duas coisas bem distintas que acabam estando no mesmo processo. Então a primeira que o Tiago está dizendo que foi a minha compreensão também que é meio que inócuo essa decisão. Que a bem da verdade no PAC de 2016 que tem o seu caminho natural das empresas para ter junto a gestura que é a Eletrobras a gestura vai formatar o PAC e no devido tempo vai submeter a análise. Então esse aqui entra como qualquer outro item que vai fazer parte do PAC. Então ele como ainda tem que ser validado tem que ser analisado pelas áreas e instruído um processo quer dizer isso aqui é uma sinalização que ele deve fazer parte do PAC de 2016 vamos assim chamar. É isso? Isso. Então seria assim. Mas deixa eu fazer uma ponderação aqui para os senhores. Tem uma diferença crucial aqui. O item A, B e C sequer passou pelo Crivo da Eletrobras. O item D passou. Então de fato precisa da gente aferir mas como o item D passou pelo Crivo da Eletrobras então é natural já que se inclua na conta CCC. Agora para finalizar esse ato é o que a gente pondera. Então precisa ter a análise no caso da nossa SRG para testar a fidedignidade dos números para ser incluso na conta. O outro caso como o Tiago disse também é passivo de ser incluso mas falta uma etapa. Primeiro ele tem que ser aprovado pela Eletrobras para depois ser encaminhado para a ANEL. Então tem uma sutileza aí no caso. Então é diante disso que eu não estou reconhecendo o pleito do A e do B e do C e do D ele já foi encaminhado já passou pelo Crivo então é um valor que digamos assim é devido inclusive as empresas que geraram energia e que precisam ter o pagamento do seu combustível estão na expectativa de receber esse recurso que devido ao problema de tempo não pode ser incluso no ano de 2015. mas uma vez passando pelo Crivo aqui da nossa área técnica ele será incluso no ano de 2016. Então acho assim eu acho importante a gente discernir esses dois pontos. Então a ideia aqui é que para esses 1.500 já estaria caracterizado pelo menos um direito para ele poder securitizar conseguir algum isso que é importante Thiago essa sutileza é uma sutileza mas é relevante aqui no deslinde do caso. Sim você está dizendo o seguinte se eu entendi porque a sutileza é de que a NEL já está dando uma sinalização de aceitação do valor a depender de ser validado pela fiscalização. Isso traz garantias para os credores lá do pagamento de combustível. Não é verdade eu acho que tem essa porque bem na verdade os demais também se for elegível para ser coberto pela CCC também tem isso mas enfim eu também não vejo problema em dar essa sinalização porque tem lá uma vantagem para o que será credor desse recurso como você falou essa parte ela já foi recepcionada pela administradora do fundo não é isso? E ela encaminhou para a NEL aquele ofício lá mencionado em 2025 parece. Bem aí eu desculpa Tiago aí os outros que realmente são coisas bem no outro é o seguinte a CDE ela tinha duas vamos chamar de duas cotas a cota CDE mesmo que ela é cobrada na forma do rateio e só quem paga são as distribuidoras do sistema interligado e existia uma cota lá que a gente chamou de CDE tarifa de energia que era para devolução dos valores antecipados em 2013 esse valor era bem bem menor do que o outro e era uma mera devolução de valor antecipado de fato talvez por conta disso não ficou bem definido no processo do reajuste tarifário extraordinário que o fato de se afastar as Amazonas a série a Boa Vista não era porque ela não tinha cota nenhuma de CDE porque ela tinha essa cota da devolução é que ela não tinha aquela cota grande em termos de valores um era 20 e poucos bilhões a outra era 3 3 bilhões alguma coisa e aí no caso aqui da Amazonas Energia o valor de fato conforme até traz um voto é um valor que é tranquilo 61 mil reais por mês não gera desequilíbrio e um pressuposto para a tarifa para a revisão tarifária extraordinária é o desequilíbrio não basta ver o fato supervinente agora me parece que ficou a situação da série aí sim é algo mais complicado 18 mil a série é 18 mil o ponto assim é uma questão de princípio o próprio representante da série colocou que essa parte essa parcela é suficiente para promover grandes danos financeiros na empresa até mostrou que a parcela da série supera os 90% na composição dos custos da empresa então por uma questão aqui de princípio eu entendo que a gente por auto tutela deveria corrigir essa situação para a Sé para a Amazonas e para a Bovesa porque para todas as outras distribuidoras do país diante da RTE esse valor foi repassado para a tarifa então no momento do recolhimento desse recurso ela recebeu oferiu na tarifa e recolheu no caso dessas três em que pese no caso da Amazonas mesmo sendo um montante pequeno mas são empresas que todos nós temos conhecimentos que vivem em profunda situação de dificuldade financeira e que com certeza esse é um elemento a mais para se agravar e há um descompasso dessas três distribuidoras com as demais distribuidoras do país porque todas as demais receberam da tarifa e recolheram essas três já tem dificuldade econômica e financeira sobretudo a Sé que eu diria que tem muita dificuldade vai ter que recolher sem receber da tarifa passando isso no caso específico da Sé eu acho que a Boa Vista também que é no meio do dia da Sé só em novembro então assim é um período grande a Boa Vista não impetrou recurso a Sé impetrou impetrou intempestivo e o Amazonas é o único intempestivo mas a minha proposta então é fazer isso por auto-tutela e afetar alcançar essas três empresas porque no momento da decisão não se tinha clareza desse fato determinante seria a partir dessa decisão aí seria a partir de agora sem refaturamento sem nada mas eu tenho uma ponderação que é o seguinte primeiro é assim sabemos que o caso da Sé não é esse o problema da Sé como bem disse o representante o problema da Sé na minha compreensão é que não tem viabilidade aquela concessão do interior do estado de Roraima não tem viabilidade ou ela junta com a Boa Vista minimamente para estabelecer uma concessão que tem alguma condição de sobreviver e essa sugestão essa alternativa já foi apontada pela ANEL algum tempo atrás claro que isso é uma coisa complexa porque depende do acionista controlador no caso que é o estado de Roraima eu sei que já teve idas e vindas nesse processo de fusão com a Boa Vista mas longe de esse ser o problema da Sé o problema da Sé é muito maior do que esse ela não tem a menor condição de sobreviver os números que o Nelson apresentou por si só já denuncia a situação de absoluta insustentabilidade daquela empresa como uma concessionária porque não é também um processo tarifário extraordinário uma revisão que vai resolver porque o consumidor daquela área de concessão é impossível pagar uma tarifa que equilibra a concessão portanto o problema está na concessão não na tarifa bem o outro ponto que eu coloco porque eu acho que aqui é uma situação um pouco diferente quer dizer não há essa concatenação que nós estamos aqui pretendendo a parcela A os itens da parcela A CVA é exatamente para isso não há nenhuma obrigatoriedade que a cobrança da cota do encargo da energia de tudo que for seja concomitante com o valor do repasse na tarifa aliás a CVA existe exatamente para isso é claro que quando nós fizemos a revisão tarifária extraordinária e foi aqui bem resgatado tinha um absoluto impacto quer dizer era um evento extraordinário com impacto extraordinário que justificou a revisão para todas as demais para esses dois casos não justificou porque não era impactante quer dizer na verdade não era um valor que como foi dito para a CER em particular não percebi que para as outras seja também mas para a CER ele tem uma dificuldade de honrar esse compromisso pelo que eu já comentei por outra situação então eu acho que é um eu diria assim é um precedente perigoso entender que só podemos cobrar se tiver repasse na tarifa não a CVA é para isso se não há necessidade de ter essa 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 concomitância do valor que é colocado da obrigação de pagar e a própria repasse na tarifa inclusive a Amazonas se eu não estou enganado inclusive tem um valor lá que é da liquidação da CCE que ela está recebendo um valor que ela vai ter que devolver para o consumidor via tarifa e nós não cobramos tudo de uma vez porque entendemos que tem quer dizer aquele caso talvez justificasse até mais uma revisão extraordinária para retirar de uma vez aquele valor mas nós não fizemos assim então eu acho André que não obstante ter essa característica que você falou isso é a essência dos itens da dos itens da parcela lá se você for olhar todos os itens pode ser que em outros itens compra de energia outros itens pode ser que ele seja em alguns positivos outros negativos e no final das contas essa conta gráfica chega a um determinado valor ela só justifica de novo uma revisão extraordinária numa situação como nós vivemos no ano passado e nenhum desculpa esse ano em nenhum outro ano nós fizemos também lá em 99 quando teve uma mudança da política cambial a energia de tempo impactou de uma forma que acabou fazendo uma revisão extraordinária então acho assim que não é por essa razão aí sim se a revisão extraordinária não tivesse vamos dizer assim se o efeito aqui não fosse relevante o suficiente tinha que ela ser entrado na revisão extraordinária agora não pagar o encargo eu particularmente acho que não é o caminho mais adequado eu acho que como você gostaria de falar acho que como você tinha originalmente aqui encaminhado talvez seja mais apropriado é só para dar um esclarecimento adicional isso não se trata daquela cota da CDE que aumentou subitamente em 2015 aquela devolução da energia do recurso recebido para pagar exposição involuntária e SS e a CVA no caso específico dessas distribuidoras só no sistema interligado eles receberam recurso para pagar uma parte para pagar a CVA de 2013 tá certo e a CVA teve um critério para estabelecer o repasse da CDE para pagar essa CVA que foi estabelecido pela própria gente na resolução o impacto tinha que ser relevante o reajuste tinha que ser maior do que 8% a participação do valor da CVA em relação a receita da distribuidora tinha que ser maior do que 2% então houve um critério para saber se a CDE cobriria o despesa com a CVA ou não e aí foi nesse sentido que essas distribuidoras receberam o que eles estão devolvendo agora é esse valor dividido por 4 porque essa conta vai ser paga em 4 anos então diluiu esse impacto que era para ter sido dado na CVA de energia de 2013 está diluído em 4 vezes então tanto que o valor é assim em relação a tarifa praticada pela empresa ele é irrelevante no caso específico da SER em relação a parcela B por conta da anomalia do processo e do fato de ela não ter contrato de concessão é que o valor ficou grande mas assim isso no mérito é muito pequeno esse valor em relação a tarifa praticada pela distribuidora por isso que a gente sugere que não se dê provimento e além das questões que o próprio Dr. Romeu alega de não haver uma necessidade de haver um casamento entre a fixação da cota e o reposicionamento da tarifa até porque não é assim só no ano de 2015 é que foi feito a concatenação desses dois movimentos é 18 mil ao mês é 18 mil é 227 270 mil reais por ano quase 19 outro ponto que eu queria porque esse processo CDE é um processo bastante confuso então a ANEL ela aprova o rateio das cotas mas a aprovação do orçamento da CDE isso foi uma coisa que a gente teve que repetir exaustivamente é algo que é construído pelo Ministério de Minas e Energia então a gente recebe vários elementos diretamente do Ministério particularmente o ritmo de devolução desse valor da CDE foi definido pelo Ministério que determinou a devolução de um quarto isso é, Romil eu corroboro aqui das reflexões que você faz de fato eu concordo e nesse sentido eu avanço no que diz respeito a Amazonas e a Boa Vista que se quer pediu e que de fato o impacto na Amazonas já ficou caracterizado que não é tão relevante a empresa poderia acomodar até novembro eu só fico em dúvida com relação a CER porque diante do que o Davi até colocou e que faz sendo simétrico as outras concessionárias do país por que a gente fez o reajuste aí faz extraordinário porque a cota aí ali entrou a cota agora de 2014 a cota de Itaipu para algumas delas ficou um valor elevado e aí exigiu que isso fosse repassado para a tarifa a CER nós sabemos que não é isso que está causando problema para a CER inclusive tem um estudo da própria ANEL que conclui que a CER é uma concessão inviável e que a única alternativa para a CER é ela se fundir com a Boa Vista e termos uma concessão só para o estado do Amazonas porque a segregação perdão estado de Roraima da Boa Vista com a concessão da CER por si só ela é inviável então essa concessão só encontra viabilidade econômica se unida com a concessão da Boa Vista agora digamos assim a empresa já está numa situação crítica e essa cota segundo coloca aqui o representante da empresa ela é primordial que tenha cobertura tarifária senão eles não conseguem pagar é isso que foi foi dito assim eu evoluo aqui em função das ponderações que o Romeu colocou que de fato a CVA é para isso não precisa ser qualquer aumento ou redução que a gente mexe na tarifa mas isso aí eu entendo que se aplica a Amazonas e a Boa Vista mas no caso específico da CER onde mais de 90% é parcela A e segundo a empresa está colocando que impacta e desequilibra a empresa aí eu não sei o que os senhores acham de a gente conceder isso aqui só para a CER de novo eu fico com essa dúvida porque o Davi lembrou bem também quer dizer isso aqui foi lá um recurso que serviu para pagar o valor da CVA de 2013 não é isso? e aí veio o comando de cobrar isso em 4 até 5 mas depois veio o ofício do ministério falando em 4 não é isso? é porque esse empréstimo em 2013 que foi feito ele deveria ser amortizado em 5 anos aí nos processos tarifários de 2014 foi 0 para todas as empresas porque o ministério não se pronunciou aí agora de 2015 ele se pronunciou então o que era 5 anos como 2014 foi 0 restou 4 anos para fazer a amortização daquele valor é porque na verdade o decreto diz até 5 não poderia ser 4 3 ou até menos o fato é que o primeiro ano não houve essa amortização começou no segundo mas assim de novo eu acho que eu me me sensibilizo assim com as dificuldades aliás doutor Nércio deve ter lá um belo desafio junto com toda a direção da SEP porque administrar uma empresa com aquela condição que tem lá é algo realmente desafiador mas de novo a solução certamente não passa por esse processo a solução passa por ter uma urgência na forma de resolver aquela concessão porque nem contrato tem a bem da verdade não tem nem direito a revisão tarifária periódica porque não tem nem contrato de concessão então é uma situação absolutamente atípica e assim eu não sei se esse valor da monta que foi colocado é claro que ela tem dificuldade como tem naquele outro processo que o próprio Nércio fez uma sustentação de encher lá o tanque dos tanques lá a tancagem para aquela não desculpe essa é a Boa Vista é a capital mas a capital também supra o interior em alguma medida então eu nem sei se está a SEP está até adimplente com a Boa Vista não deve estar porque não tem condições de pagar não é só isso aqui não tem condições de pagar nada eu queria fazer uma colocação eu tenho uma preocupação quer dizer nós estamos talvez ponderando em abrir um precedente por causa da SER e nós se chegarmos a avançar nós estamos abrindo um precedente justamente para uma empresa que não tem contrato de concessão não tem direito e em detrimento a outros que tem contrato tem tudo tem tudo um arreglamento eu entendo a dificuldade eu tratei do processo de tarifar dela do final do ano eu sei da dificuldade nós tentamos talvez melhorar a parcela B lá atrás e aumentar tanta tarifa embora que já aumentou de 57% aumentar tanta tarifa que para uma parcela B fica um pouco mais razoável mas eu fico preocupado viu André se a gente eu sei que realmente se você pensar em números de reais é pequeno mas para a empresa é grande e a gente abriu um precedente dessa ordem eu tenho uma preocupação o precedente que eu coloco era um ponto que quando fizemos aquele julgamento não estava claro aqui na sessão o impacto desse montante na empresa o representante da empresa na sustentação oral colocou que era relevante o impacto e que isso causaria um descasamento o que eu pondero é que todas as outras concessionárias do país tiveram a RTE e tiveram concatenado arrecadar na tarifa e recolher para a CDE essa empresa eu concordo com o diretor Romeu não é isso que vai resolver mas digamos assim em não acatar isso esse pleito a gente vai asseverar sobremaneira a situação que já é crítica e não sei se isso seria razoável sim eu quero ficar insistindo mas assim André eu também ter essa sensibilidade que você coloca mas eu acho que essa avaliação ela precisava ter sido feita se caberia ou não fazer uma revisão tarifária extraordinária agora isentá-la de pagar naquela naquele calendário naquele cronograma que foi estabelecido para todas e no caso dela o recurso ainda é por cima intempestivo quer dizer é uma empresa que não tem contrato é uma empresa que a bem da verdade não tem direito a essa revisão portanto essa questão de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro está prejudicada em função disso um vício lá de origem em termos da ausência do contrato e assim é o que o Jorosa falou abrir uma exceção para uma empresa nessas condições eu particularmente acho que é muito complicado eu particularmente acho que não vale a pena sinceramente não acho então sim feita essa questão da intempestividade eu penso que está havendo aqui um pequeno pequeno engano em algum lugar porque se perceber no voto do diretor André o prazo era dia 12 e o recurso só chegou aqui na agência dia 17 o comando que eu dei lá e assim foi feito salvo melhor juízo era que no dia 12 enviasse por fax para cumprir o prazo e até 5 dias depois pelo SEDEX e percebe-se que foi dia 12 e 17 5 dias então salvo melhor juízo essa questão não foi intempestiva ela foi enviada por fax bom é um ponto relevante mas para a decisão que eu estou encaminhando não é relevante se os senhores entendem que isso for decisivo a gente pode apreciar até aqui na própria sessão se tem esse fax ou não mas assim da forma como acho que não é relevante né Romeu se não é relevante sim claro que é relevante ser intempestiva ou intempestiva eu estou dizendo que o mérito para mim é independente de ser intempestiva é mais ou menos não é que não seja relevante claro entrar com bem não sei André aí fica seu critério como encaminho aqui bom então eu vou encaminhar a matéria para o colegiado da seguinte forma o primeiro recurso das empresas do grupo Eletrobras nós já debatemos então fica o item A no caso da Amazonas a gente diante de não ser relevante então o valor a gente não conhece até pelas ponderações que o Romeu colocou e no caso da CER eu vou encaminhar por acatar o pleito eu vou verificar se a questão de intempestiva ou não mas isso é o que a gente colocou não é decisivo para julgamento de mérito mas o pleito é ter a revisão ou o pleito é não pagar não o pleito é a a CER não recolher esse item da CDE amortização do empréstimo de 2013 até o momento de sua revisão quando ocorrer sua revisão esse valor é devido desde janeiro mas que faça as contas na revisão como CVA e que se coloque na tarifa e é exemplo das outras concessionárias do país então passe a recolher só para checar a compreensão você está dizendo que a sua proposta é de isentá-la de iniciar o pagamento digamos assim não é isentá-la suspender o pagamento até a revisão isentar ela não precisa pagar é só suspender é o time do pagamento isso é claro é devidamente corrigir corrigido os critérios normais então suspende o pagamento agora a partir de agora e isso passa a ser devido a partir do processo tarifário por quê? porque esse cálculo vai ser incluído na tarifa é essa proposta para concatenar para concatenar exemplo das outras distribuidores só que não tem na verdade é um pouco diferente das demais porque aquelas justificou fazer uma revisão tarifária extraordinária essa aqui você está deixando de cobrar a partir do momento que foi fixado para todo mundo e para ela seria deslocado para concatenar com o processo tarifário é isso? isso é a proposta mas não cobrou-se para todas na mesma data só que veio a revisão extraordinária exceto as outras que nós já falamos aqui e aqui eu vou mudar o encaminhamento que está para a Amazonas a gente não vai acatar pelo fato de não ser relevante digamos assim na equação econômica financeira da empresa e a boa vista não preciso falar nada porque sequer foi pedido a gente aventou aqui uma possibilidade de auto-tutela mas recuamos naquela possibilidade ok então vem votação vou pedir vista Tiago só uma ponderação é assim eu estou muito balançado eu não vou conseguir dizer de hoje não sei o que eu apontou é o seguinte é só segregar a sua vista do ponto de vista do recurso de todas as distribuidoras eu acho que todos temos o conforto não pode ser aí a gente seguiria na vista com os demais itens era essa a proposta que eu lhe colocaria só no item C aí eu quero ver se a gente acha eu na verdade eu acho que talvez o mais adequado seja dar a revisão dar uma olhada porque a gente usou parâmetros a gente usou parâmetros para verificar o impacto e as vezes esse parâmetro deveria ter sido adequado para a CEA por atenção de isonomia deixa eu só falar um negócio sobre a revisão extraordinária está se fazendo um estudo quando deliberamos no ano passado a revisão tarifária foi eu coloquei no meu voto essa questão do estudo que nem foi feito nos moldes da CEA só que na CEA era para na verdade reduzir a parcela B porque lá era muito alta nesse caso é o outro estudo que está se fazendo para aumentar a tarifa a parcela B aí sim fazer uma proposta de revisão extraordinária eu só fico preocupado se vou fazer uma revisão pensar na revisão extraordinária agora sem todos esses elementos não, mas aí a gente primeiro vê se encaixa e aí se encaixasse por uma questão de isonomia o critério o sarrafo para a CEA tivesse que ser diferente aí você faz uma revisão tarifária extraordinária específica e aí coloca os outros elementos mas é porque André embora eu fique muito sensibilizado de dar mais jogar mais água no copo já está transbordando eu tenho uma preocupação também da gente tomar a decisão que seja do ponto de vista legal mais correto e aí suspender o pagamento contra um comando expresso do ministério eu não sei se depois a gente não vai gerar confusão mas aí é uma questão assim eu aceito então eu voto com o relator nos itens A e B e gostaria de pedir vistas em relação à deliberação do processo da CEA Tiago só vou fazer um aproveitando ele não está pedindo para não pagar não é isso não então ele não contra não entendi apenas está deslocando a data só é o que eu entendi é isso está dentro desse ano ainda está dentro desse ano ainda não está passando para outro ano é só para ficar bem claro que está suspendendo não vai pagar esse ano é isso né pelo que eu entendi do André é isso suspender início o pagamento em novembro mas então Tiago eu disponibilizo o voto para o seu gabinete amanhã eu vou corrigir só o fundamento da Amazonas não vamos acatar mas pelo fato de não ser relevante na equação econômica financeira distribuidora aí por isso não estou acatando e o da CEA então eu vou ajustar aqui o encaminhamento e disponibilizo o voto não mas afinal de contas o que você está propondo no encaminhamento do B é como está aqui ou é diferente daqui não é conhecer do recurso e negar provimento só o fundamento que eu estou negando provimento que é diferente mas a decisão é essa ok então o que nós então estamos aqui encaminhando é que vamos deliberar os itens A e B e com relação ao item C é vistas do diretor Tiago é isso então você vota com o relator nos itens A e B voto com o relator também voto com o relator e proclama então que a diretoria decidiu por conhecido o pedido de reconsideração interposto pelas empresas de distribuição da eletrograse em faça despacho 504 de 2015 no mérito da aliparcial provimento para incluir no PAC da CCC de 2016 o importe de 1 bilhão 566 milhões 940 mil e 916 reais objeto de repatuação do dívidas da CDE com credores da CCC nos termos da portaria interministerial 652 de 2014 sem prejuízo de ações de auditoria e fiscalização futuras que visem assegurar a exatidão a fidedignidade e a completude dos custos informados também decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela Amazona distribuidor de energia em faça da resolução homologatória 1857 de 27 de fevereiro de 2015 no mérito negar de provimento em relação ao C não deliberamos tem vista do diretor Tiago próximo item